E a Comurga está fazendo uma maratona de limpeza por toda a cidade. Em 15 dias já foram mais de 20 mil toneladas de lixo recolhidos. Colchões, sofás, pedaços de madeira e restos de construção, como tijolos, telhas e concreto, são alguns dos objetos que a ação da Prefeitura tem recolhido pelas ruas de Goiânia. Trata-se de uma limpeza geral das vias públicas e de alguns lotes particulares também, que já foram notificados pela Agência Municipal do Meio Ambiente. O trabalho consiste em remover entulho, remover as galhadas, remover objetos inservíveis que estão nas calçadas e áreas públicas, limpar os córregos, fazer a pintura de meio fio, enfim, fazer uma limpeza bem ampla na cidade, um reforço ao serviço que já é realizado diariamente, para deixar a cidade mais limpa. Em apenas 15 dias, a primeira maratona de limpeza da Comurga já atendeu cerca de 450 bairros. O intuito é ir muito mais além disso e atender cerca de 700 regiões de Goiânia, para fazer a limpeza de lotes baldios, calçadas e ruas da capital. Já foram removidas cerca de 21 mil toneladas de entulho, mais de 5 milhões de mato alto roçado e cerca de 600 mil metros de meio fio foram pintados. Os servidores têm trabalhado sem parar para alcançar a meta de limpar a cidade e evitar possíveis criadouros da dengue após o período chuvoso. A necessidade partiu após o período pós-chuva e após o aumento de casos de doenças como a dengue, causadas por conta da proliferação dos mosquitos em locais com muito entulho, muito lixo e mato alto. A atitude de descartar objetos em áreas públicas deve mudar. E a população precisa se conscientizar e saber que a prefeitura tem serviços que buscam esses entulhos imóveis velhos, além dos ecopontos existentes. Para que as pessoas não descartam lixos e objetos inservíveis em locais públicos, e sim, chama a gente pelo WhatsApp, chama a gente pelo aplicativo da prefeitura, ou vá até um desses pontos para fazer o descarte correto.